Canto na onda de mar que o vento Formou no meu pensamento Trazendo esse sentimento de tudo que foi Canto na nuvem de uma lembrança Que avança entre continentes Que toca a canção dolente Que cria e destrói Tantos anos que não te vejo O teu beijo sumiu no tempo Amoroso seguiu seu rumo atrás De quem se amar Quem me avista não vê o medo Quem me toca conhece o enredo Olha fundo e deseja intensamente me acordar Canto na onda de mar que o vento Formou no meu pensamento Trazendo esse sentimento de tudo que foi Canto na nuvem de uma lembrança Que avança entre continentes Que toca a canção dolente Que cria e destrói Canto na onda de mar que o vento Formou no meu pensamento Trazendo esse sentimento De tudo que foi Canto na nuvem de uma lembrança Canto na nuvem de uma lembrança